Música Fala aí galerinha, beleza? Boa moçada, tamo aí de novo Desta vez estamos aqui no último 8 Fishing E é o seguinte Vamos então aí Para o Lago de São Zeno Vamos tentar pegar algumas carpas lá Para tentar completar o nosso level 8 Então eu vou dar um pulo para lá Eu só vou mudar o equipamento aqui Vou colocar um anzol aqui Para poder Ficar top 4 barra 0 3 barra 0 Número de iscas Número máximo de iscas Uma isca Uma isca Vamos ver como está aqui Ah, essa aqui são 3 iscas Então é essa aqui que nós vamos usar ali Isca, vamos trabalhar aqui com milho Usar milho Vou tentar aqui com milho apenas Vou colocar 2 milhozinhos aqui E vamos ver o que vai dar Então vamos lá para o Lago E espero que Ficamos só com 36 de dinheiro E vamos tentar pegar uns peixes lá Então né Tchau Bom, moçada, voltamos aqui então, já estamos no lago, né, que é grande pra caramba esse lago. É muito grande aqui, a gente nem sabe por onde começar aqui a pesca, né, caramba, cara, onde que eu vou aqui, barbaridade, eu acho que não tem nenhuma informação sobre o lago, né, sobre nada, opa, é que eu saí aqui, e aqui, Cara, eu não sei, sinceramente, eu não sei aonde que eu vou aqui, caraca, meu. Sinceramente, eu não sei aonde que eu vou usar isso aqui, né, eu não quero usar o lago artificial, então vamos seguir aqui, vamos ver o que que nós temos aqui pra essas bandas. Tem um pier aqui, vamos chegar aqui nesse pier, vamos jogar aqui mesmo. 50 centímetros, eu acho que tá bom, vamos jogar aqui, vamos ver aonde que vai essa boinha ali. Esperar aí, vamos ver se bate algum peixe na nossa isca, né, pessoal. Vamos ver se a gente dá sorte aí de pegar alguma coisa. Opa, jogar lá de novo. Opa, jogar lá de novo. Encontramos um amigo pescador ali, sem coete. Tá no lago aí, tá andando brasa. Vamos ver se a gente consegue, hein. Opa, pulou bem em cima da nossa boinha lá, parece que tem algum peixe lá, hein, moçada. E já bateu. Bateu um peixinho aqui, será? Será que é uma carpa? Vamos. Vamos puxar aqui pra ver, é bem provável, né. Não dá pra vacilar aqui, senão a gente perde o peixe. A cidade de recolhimento parece pouca, né. Opa! Saiu aí a nossa primeira carpinha. Carpa do limo. 3,410 kg. Boa carpinha. Bom, sinal que tá saindo os peixes aí, né. Vamos esperar ver se bate outro peixe lá. Parece que tem um peixe lá, vamos ver se eu consigo. Não consigo visualizar bem se é um peixe. Mas eu acho que não é. Olha lá, agora é um peixe. Vamos ver se fizgamos ele lá. Pegou. Ah, filha da mãe. Sai mais uma carpinha e tá saindo os peixinhos aí, hein. Não. E agora? Puxando, puxando, puxando linha aqui o Marvado. Nós temos aí, acho que 150, 160 metros de linha, uma coisa assim, né. Até eu não vi no molinete lá, não lembro qual que é a capacidade de linha. Mas não dá pra vacilar aqui, senão a gente perde o peixe. Vamos esperar um pouco, esperar ele dar uma folga pra nós recolher aqui. E aí, Igor. Assim é mais da hora. Tem mais potência no equipamento. E aí, mais uma carpinha bem no fim. Bonita carpa aí, moçada. Ah, agora eu não acredito que eu não tenho negócio pra tirar carpa. Filha da mãe, esquecido esse negócio, cara. E agora? E agora? Será que eu tenho como puxar ela pro mato aqui? Caraca, pera. Como é que eu vou tirar esse peixe? Vamos ver se eu consigo arrastar ela aqui pra gente ver se... O peixe é demasiado grande. Compraram rede de pesca. Pois é. Agora que você vem me avisar numa barbaridade dessa. Joguei até no mato ali o negócio. Caramba, cara. Perdemos o peixe. Quanto que é? Será uma redinha dessa agora? Será que eu tenho dinheiro pra pegar isso aí? Aidade da mãe pior do cara? Filha da mãe,... Pegamos um pitéro de um peixe. Vamos lá na loja... Vamos ver se eu tenho... Até esquecido esse... Suportes... Outros. 200 conto de dinheiro só tenho 76 como é que não vou tirar esse peixe daqui meu canário jogar lá de novo torcer para pegar peixe pequeno né fazer o que cara tem mais isso ainda caramba tá batendo um peixe lá esse é um peixe pequeno agora a gente tem que pegar peixe pequeno e até puxou linha ferrou não vamos poder puxar o peixe caramba fodeu cara como é que eu vou tirar esse peixe em isso aqui dá o cara querer vim com o mapa sem condições né acho que eu tinha que ter ficado mais um mais um período lá ainda para fazer mais uma graninha reserva é que não dá acho que eu posso vender alguma coisa né ela vai arrebentar vamos ver tomara que dê para tirar aqui senão aí 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 tá na mão carpa do limo seis quilos setenta de dinheiro opa já quase chegamos lá né mais um peixinho aí podemos comprar o danado vamos esperar ali bater outro peixe só que tá batendo os peixinhos aí mais um lá já tá na mão já eu acho que eu achei que tava lá mas vamos ver você vai bater de novo agradecer o nosso amigo ali sincoete que tá falando ali que opa tem um peixe lá que ele vai gravar vídeo de ter fichurman quando lançar aí moçada tem peixe tem peixe o danado acho que é pequeno por sorte vai dar para nós fazer mais uma graninha opa que bitela de brema moçada olha que coisa linda caramba 4 quilos 240 novo recorde que lindo esse peixe cara que lindo 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 então vou bater uma foto dele muito linda brema mesmo caramba cara que show de bola olha aí vamos vender ainda não chegamos a 200 de dinheiro vou ter que pegar mais um peixe aqui para ver se se a gente consegue comprar um para ver se a gente consegue com para o nosso passaguá ali né ver se vai dar se a gente perdeu dois peixes seguidos aí vamos ver se bate mais um peixinho até joguei meio perto aqui né para ver se opa tem um peixe vindo ali vamos ver se ele vai chegar na boia olá 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 quer ver ó ah pegamos ai 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 só não puxe muito porque nós precisamos só de um tumiudinho não precisa de muita coisa não ai 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 calma filho calma 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 já tá bom já de puxar calma 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 cal Vamos ver se a gente consegue, opa, tarra burro coisa, vamos lá, vamos trazer de boa aqui, vamos ver se nós tiramos, espero que dê para nós tirar ela aqui, se nós conseguir tirar e pegar daí nós estamos sossegados, aí é só se perder peixe mesmo para nós não embarcar aqui. Ai, veio, e veio, e veio, maravilha, hein, ai, 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 que coisa não, olha só que peixe lindo indo embora, filha do mamãe, mas eu acho que eu não ia conseguir tirar aquele peixe não, eu acho que eu não ia conseguir tirar aquele peixe, vamos esperar. Vamos esperar aqui, vamos ver se vai dar certo. Cara, é muito gostoso pescar essas carpas aqui, hein. É muito legal, muito gostoso demais, mesmo, moçada. Esperar aí, vamos ver se vai bater. Vamos ver se vai bater. É, moçadinha, para quem quer peixe pequeno, só está batendo de tela aqui, hein, caramba. O que que é isso, cara, só está batendo de tela aqui, vamos ver o tamanho desse peixe. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui, né. E agora, a carpa do limo, 6,240, mais uma bitela de uma carpa aqui. Cara, é muito lindo esse peixe. Vamos vender aqui, vamos agora comprar o mais breve possível lá o nosso... Agora deu aqui, ó, pau. Agora não tem essa. Eu só quero ver uma coisa aqui. Eu acho que já está no automático, vamos ver. Se não tiver, eu dou um jeito de mudar depois. Vou jogar ali de novo. Eu acho que já está no automático. Tem um peixe ali, vamos pegar o danado aqui já. Opa, 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 opa. Não dá para forçar aqui não. Vamos deixar quieto aqui para perder o peixe. Puxando linha, ó, mexendo e puxa. 45 metros. 50 metros de linha puxando. O jeito é grandinho também, moçada. Vamos tentar tirar ele aqui. Vamos ver se a gente não vacila aqui. Vamos... Vamos ver se vai dar certo. Dá uma travadinha aqui. Não vai dar. Soltar. 65 metros. Vamos ver se conseguimos tirar ele aqui. Às vezes ele dá umas arrancadas de volta, né? 25 metros. Vamos puxar aqui. Eu acho que vamos ver se... Agora ele deve se entregar aqui já. Aí a carpinha. Aí a carpinha. Aí bichinho. 8 quilinhos. Vou jogar ele de novo. Bateu um peixe aqui, moçada. Demorou para caramba. Até mudei de dia aqui para ver se melhorava aqui. Coloquei 7 horas da manhã e já bateu o peixe. Estava feio, hein? Não estava batendo nada. Agora eu resolvi bater um peixe aqui. Vamos tentar pegar ele. Esperar a vontade do marvado, né? Puxar a linha. Vou tentar travar ele aqui. Vou tentar travar ele aqui. Para ver se... Está pega. Pesado, moçada. Está pesado o peixe aqui, hein? Dá para vacilar aqui, senão já... Uma enroladinha a mais aqui, ele já arrebenta. Deixa eu ver como é que eu não perdi agora esse peixe. 15 metros. Cansou, filho? Tá, e agora? Não está suficiente ali para pegar a corredinha. Não está trazendo ele mais para trás. 13 quilos, 110, 135, 147 de dinheiro. Precisamos de dinheiro. Olha que bonita carpa, hein, moçada? Vou tirar uma fotinha aqui. É a minha primeira bonita carpa, hein? 13 quilos. Que legal, hein? Vamos guardar aqui. Vamos tentar pegar mais um peixe ali. Tem um peixe ali, moçada. Tem um peixe ali, moçada. Vamos pegar ele aqui, antes que ele escape o danado. Caramba, como estava demorado para bater peixe aqui, hein? Putz, no grilo. Rapaz, fiquei um tempão aí para bater um peixe. Aí estava até meio desanimado. Acabou batendo ali. Perdi porque não fiz guia o peixe. Mas estava demorado para bater aqui o peixe. Estou pescando no milho. Mas estava puxando o linho danado. Mas é muito da hora pescar carpa, moçada. Nossa, é da hora demais. Estava demorado, realmente. Estava demorado. Eu não sei se é por conta do clima ou se é por conta da isca aqui que eu estava usando. Mas eu estou achando que... Olha, 88 metros, 89. E grande a danada. Será que eu consigo tentar travar ela aqui? Vamos ver. Não, não vai, não vai. Não arrebenta, não. Aí, 104 metros. Caraca, velho. Isso é grande, hein, moçada. Para fechar o level 8 aqui. Para não puxar toda a linha, né. 116 metros, 117 metros. Caraca, vamos tentar travar de novo aqui. Agora, parou no 121 metros. Tá. Opa. Viva devagar aqui. Vamos arrebentar a linha. Puxou linha pra caramba. Tá muito da hora de pegar carpas aqui. Não vejo a hora de pegar um equipamento melhor aqui, mais forte. Investir em mais equipamentos aqui para pegar mais peixe. Mas está muito legal, hein. Vamos lá, vamos tentar. Tentar. Trazer ele boa aqui, 74 metros, 73 metros. Aí. Grandinha, hein, moçada. É grandinha para fechar o level 8 aqui. Eu acho que vai ser o meu recorde aqui pelo tanto de linha que puxou, hein. Eu acho que vai ser meu recorde. Vamos tentar trazer aqui. Vamos ver se ela não volta, né. Cara, que legal. Deixa eu só baixar aqui. Daqui a pouco ela arranca ali. Ó. Falei. Falei. Daqui a pouco ela arranca ali. Se tiver lá no 80 e poucos lá no fechado a pressão vai me arrebentar ali. Eita, pega. Que coisa, hein. Cara, olha isso, cara. Eu já falei. Aquela animação ali do molinete. Ai. Girando ao contrário. É muito da hora, né. É muito da hora, né. Os detalhes da vara do molinete aqui da mão. Ah, não. Puta que pariu. Que vacilo, cara. Que merda mesmo. Que merda. Cara. Eu sabia que eu ia dar uma vacilada assim. Porque ela puxa de volta. Ela puxa duas vezes. Três vezes. Se for preciso. Pelo tamanho. Que porcaria. É foda. Ai, 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 cara. Que raiva. Ai, ai, ai. Vamos lá, né. Vamos tentar pegar uma outra carpa aí. Cara, não dá para vacilar. Qualquer vacilo aqui você perde o peixe. E eu acabei tirando a tensão aqui na hora que eu estava recolhendo. E bem na hora ela acabou puxando a linha de volta e arrebentou. Olha lá. Agora tem mais um peixe lá. Agora vamos pegar esse aqui. Vamos vacilar. Vamos pegar esse peixe, né. Pelo menos para fechar o level 8 aqui. Mas está muito legal, hein. Muito legal de pegar peixe aqui. As vezes você tem essas... Você passa essas raiva aí, mas... Mas faz parte da pescaria, né. Não tem jeito. Ah, vai puxar agora. Espero que não puxe tanto agora também. Não seja um peixe muito grande. Ele está carregando linha, mas está mandando braço. Vamos dar chance para ele aqui. Vamos esperar, né. Cara, era um peixe grande, hein. Putz, grilo. Perdi. Acho que foi o meu maior peixe aqui do... Do lago. Esse aqui está puxando linha também, ó. 90 metros. 95. Bem no fim é o mesmo peixe. Hehehe. Bem no fim pegamos o mesmo peixe. Olha lá. Os 100 metros de linha. Vou tentar dar uma travadinha aqui para ver se... Para de puxar linha, né. Aí. Agora vamos puxar aqui. Eu acho que é menor do que aquele outro, né. Pelo tanto de linha. Aquele outro puxou é bem mais, né. Mas... Deve ser um peixe bom aqui também. Vou tentar recolher aqui. Aquele esquema de boa, né. E agora eu não vou vacilar não, cara. Agora eu vou trazer esse peixe aqui. Senão... Senão complica. Cinquenta e três metros. Quarenta metros. Será que ele vai puxar de novo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó. 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 Ó que danado. Caramba, cara. A briga aqui é... É violenta. Ó. 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 moçada igorizinho aí agora ele cansa aqui né 22 metros agora acho que ele se entrega para nós aqui né aí a bitela e tá pega pega o nosso carpa do limo 28 kg 850 eu acho que aquela outra era maior moçada eu acho que aquela outra era maior tirar uma fotinha dela aqui cara que linda carpa em que linda carpa capim né aqui da carta do lima da carpa capim 306 de dinheiro 293 xp que legal cara eu acho que aquela outra carta ela era maior ainda peguei no milho cara que legal em moçada a gente vai atingir o level 9 aqui agora então vou deixar o vídeo aí pra vocês espero que vocês tenham gostado fiquem todos com deus então e até mais